O mundo descobriu como fazer um crediário com o BNPL. Mas para o brasileiro, o que muda na hora de fazer uma compra parcelada? Saiba agora! Acho que esse ponto é o mais interessante, é ver qual é a criatividade que o brasileiro e as instituições financeiras têm de conseguir achar novas formas, novos modelos de você conseguir parcelar. A situação aqui é difícil, então a gente está sempre procurando aumentar o nível de consumo via parcelamento. Então, você já pensou lá atrás nos carnês, continua até hoje, você tem o cartão de crédito para isso e agora tem essa modalidade do PIX parcelado. Mas até para falar para o pessoal de casa, isso aqui não é um serviço oficial do Banco Central. Na verdade, são as empresas, as instituições financeiras, que têm uma linha de crédito pessoal que atrela uma compra específica que é paga com PIX. Na verdade, é isso que está acontecendo. Tem vantagem para o consumidor, porque ele pode ter um desconto, porque ele está em tese pagando à vista, mas ela é uma linha de crédito e você tem cobrança desse crédito que está dando. Embora ele tenha os juros mais baixos, e aí, pelo que a gente viu da pesquisa que a gente realizou, ele é relativamente comparável ao crédito consignado. E o interessante é que, para não confundir, o próprio Banco Central tem uma ideia de parcelamento do PIX, que aí, por sua vez, é chamado de PIX garantido, mas ela não tem uma previsão clara de quando ele vai ser lançado, quando esse produto vai estar no mercado. Mas o fato é que as instituições financeiras já se adiantaram, já criaram um produto de crédito atrelado ao PIX, e isso está aumentando o volume que está sendo comercializado hoje em dia no Brasil. E a ideia é justamente você trazer maior volume de compras a partir desse novo modelo de parcelamento. Ele não está disponível para todo mundo, porque ele tem que passar por uma pré-aprovação desse crédito, então é um grupo de consumidores que vai ter acesso ao PIX parcelado. Mas, naturalmente, cada consumidor, ou pelo menos assim se espera, teria aí uma taxa de juros específica que é compatível com o nível de risco que ele tem, a gente chama de score de crédito, uma pontuação para risco de crédito que esse cliente tem. Então, assim, ele tem a vantagem, ele permite que a empresa, a pessoa, ela receba no exato momento, mas sem precisar pagar a vista, mas você precisa ter uma conta no banco digital e você precisa escolher o PIX como meio de pagamento. Então, você tem alguns detalhes que precisam ser movimentados para você conseguir ter acesso a essa linha. E ele pode ser concedido de duas maneiras, ou você pode ter o cartão de crédito, ou uma linha de crédito que não tem relação com o cartão. Aqui, as preocupações, a gente vai falar mais sobre isso hoje, estão diretamente atreladas ao fato de você criar aí um aumento, uma probabilidade de aumento no nível de dinheiro de implência, porque isso está estimulando o consumo de crédito. Então, a gente sempre fica preocupado com isso, embora o brasileiro tenha se dado bem com cartão de crédito, a gente tem visto os dados nessa direção, ele está sabendo usar esse instrumento de forma eficiente, sempre utilizando cartões sem juros, fazendo parcelamento sem juros, mas sempre que surge uma nova modalidade de pagamento, todo mundo fica meio de olho para ver se tem ou não. E o Brasil está numa situação muito peculiar, porque a gente está aí num recorde de nível histórico de inadimplência, um a cada quatro, na verdade, quatro a cada dez brasileiros, quase 40% dos brasileiros, 60 e tantos milhões, 64 milhões, estão inadimplentes, estão negativados, então todo mundo fica prestando atenção nesse segmento para ver se um novo modelo de parcelamento vai aumentar isso ou não, se vai trazer mais risco de inadimplência ou não. Mas é importante ver a criatividade que o brasileiro tem para buscar novos modelos de parcelamento, isso é incrível. Mas ainda assim, demanda prestar atenção, demanda acompanhar o que está acontecendo, e a gente faz isso aqui, então é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica, clica agora.